Por favor, pode me explicar o jogo? Total War, precisa de mais? Enfim, a gente vai com o Menelau, primeiro cornão aqui, registrado nos livros. Rede Esparta, e obviamente essa campanha vai toda pro canal. Só que eu já aviso o seguinte, vindo do Warhammer, esse jogo pra mim está sendo um desafio incrível. Então eu não vou jogar no lendário, eu não vou jogar no muito difícil, eu vou jogar no normal. A primeira campanha, tá? Pra acostumar com o jogo, a gente vai aumentando a dificuldade. Ou quando chegar os bodes. Menelau, rei de Esparta, à medida em que a guerra de Troia aquece, os dias de glória de Menelau no campo de batalha vão ficando para trás. Apesar disso, ele se junta à aliança do irmão, determinado a devolver Helena à Esparta. E por que também que eu vou no normal? Só por causa disso aqui. Aqui ó, eu odeio isso aqui, mano. Até o soldado mais fraco é formidável. É um cara ridículo isso aqui, não faz sentido nenhum. Eu não sei por que os caras apanham essas porra. Eu posso botar na campanha, é difícil. É... Ah, mas ele muda os dois, mano. Aí é foda o jogo. No Warhammer ele deixa de trocar diferente, que é uma dificuldade de campanha e uma dificuldade de batalha. Mas enfim. O jogo vem ser o Zank, que vergonha. Gente, eu não tenho vergonha de assumir que eu não sou bom no jogo. Não tem problema nenhum. Ainda mais no jogo que realmente não tem cavalaria nem artilharia em massa, igual o Warhammer tem. Então é um jogo completamente diferente pra mim. Enfim. Facção. Chamadas armas. Ter um aliado de defesa ou militar permite recrutar unidades do role dele. Tipo o negócio de vassalo que você pode recrutar no Atila, por exemplo. As unidades de chamado de armas podem ser recrutadas independentemente do local em que se encontra seu exército. As unidades de chamadas armas levam mais turnos para serem recrutadas. Tipo o recrutamento global. Colônias espartanas. Colonize instantaneamente um povoado devastado dentro da sua linha de visão, sem precisar enviar um exército. Isso é muito bom. A colonização de povoados custa recursos. A colonização de povoados devastados e distantes custa mais caro. E o rec-dated... Vamos ligar... Desentratação? Ixi, calma aí. Herói. O glorioso Menelau, rei de Esparta, que era irmão mais novo de Agamenon, de Micenas e marido de Helena. Cornão. Quando o Pari seduziu sua esposa e fugiu com ela para a Troia. Gado. Menelau entrou para a aliança de seu irmão e cruzou o Mar Egeu, consumido pelo desejo de vingança. Apesar de não estar mais no seu primor no campo de batalha, já no início da Guerra de Troia, o poderoso guerreiro ainda inspirava medo e admiração. Ele preferia força bruta e astúcia, como bem me demonstrava seus incomparáveis guerreiros espartanos. Trajando armaduras pesadas e brandindo grandes lanças. De acordo com Elíada, que é a história da Odisseia, inclusive tem filme, eu recomendo vocês assistirem. Ele sobrepujou Páris pessoalmente em um duelo, mas não pôde realizar sua vingança devido à intervenção da deusa Afrodite em favor do príncipe de Troia. Mas o formidável comandante também conseguia ter piedade. Para ele, a violência era apenas um meio para um fim. E ele não hesitava em abandoná-la caso um caminho melhor se apresentasse. A gente tem aqui, acho que é um atributo, filho de Atreu e Erop. Mais dois de motivação para novos heróis recrutados, mais quatro de influência, que é a ordem pública. Não, é? Eu estou confundindo a ordem pública com a cultura, mas enfim, a gente vê depois. Bora lá. Nossos objetivos de vitória, a gente pode olhar depois. Recuperar Helena. Gado! Irmão, fui cornado. Ele está tomando ela! Ele está tomando a minha esposa! Ele está tomando ela! A luta da Helena foi uma doença grave para o Achaean. O rei Mendeleus terá sua revenda. E seu irmão terá sua guerra com o Troia. Só como os deuses quiserem. Não sei Você viu qual ele tem função especial pra recrutar as arpias? Não sei também Não zerei o jogo de cabra rabo não, gente Calma, calma Pode pulsa nas veias do rei mineral de Esparta Verdadeiro marido de Helena Ele planeja vingança contra o Vil Párez Párez Colocarei esta lança no seu devido lugar Respeitar esta lança no seu devido lugar Respeitar a história do corno Pelo menos ele é um corno famoso Quantos cornos podem dizer que já entraram nos anais da história? Essa introdução do Acampersh é muito legal É de todos os senhores tem uns negócios assim A sold-rich Mycenae, ruled by your brother Agamemnon, will support your cause Troy thinks to slight me, but they will pay the price As well as exacting vengeance upon Troy Other matters demand your attention Open rebellion has devastated the region of Etis Where a pretender is trying to take power for himself South of Etis South of Etis, mighty Tyrens holds Kithara island Blocking your access to the treasures of Crete Which are beyond imagination Consolidate your power at home Urge Helen's suitors to honor the oath of Tyndarius in your defense And wage war on the perfidious trojan princeling Faremos isso, meu caro conselheiro velhinha Que parece Zeus Proteja suas esposas, se ele for Zeus Tá, escreve ali Derrote inimigo Derrote em batalha um exército que pertence da seguinte facção Nobres farsantes espartanos As forças dos traçoeiros nobres farsantes espartanos avançaram Ameaçando suas terras é a subsistência de seu povo Marche com seu exército e derrote-os em batalha Exércitos são usados para defender suas cidades e para atacar cidades e exerce inimigos Para selecionar um exército clique no botão esquerdo Tá, escreve assim, não precisa falar Bom, a gente começa aqui com a Três, duas das cidades da província Esparta, obviamente E Oitlon Vocês percebem aqui Eu já expliquei isso aqui no vídeo que eu fiz Mas enfim, só para falar de novo Não temos mais só ouro Na nossa renda, né E sim recursos, tipo o Age of Mythology mesmo E aqui embaixo é o quanto você ganha por turno Esse que está aqui E o de cima é o valor total que você tem Tá, então você tem aqui No momento eu tenho esses aqui E eu estou ganhando nem nada de ouro Esse aqui você pode ver no geral quanto você está ganhando Se eu não me engano Ah, esse aqui é de comércio E aqui você vê pelo... É, não dá para arrastar isso aqui Minha câmera está na frente Mas enfim, esse painel aqui você vê É... O quanto que você está ganhando por turno Não dá para ver aqui em cima, nem precisa olhar por ali Bom, decretos reais É a parte, tipo, de tecnologia Desse jogo do Troy É... As tecnologias iniciais Elas te deixam ganhar recursos por turno Então, tipo, eu poderia pegar esse do ouro, por exemplo Que eu não ganhei nada de ouro no momento E aparentemente aqui Eu não tinha percebido ainda Mas essa região aqui Essa parte aqui que eu estou com o lado de cima Mesmo minha câmera está lá atrás É... Para você liberar a torre de cerco Porque o jogo não tem torre de cerco no começo E isso aí eu tinha reparado mesmo Estava até achando estranho E como até a gente conversou um tempo atrás aí já A história do cavalo de Troia Na mitologia realmente É um cavalo gigante de madeira lá e tal Mas é mais aceitável a gente dizer Que foi a invenção da torre de cerco Para atacar a cidade, tá ligado? Enfim Quero esperar o caminhão se passar aqui Enfim Então seria bem interessante liberar a torre de cerco Mais rápido que todo mundo Porque isso aqui já dá uma vantagem para a gente Absurda na batalha Só que custa 6 mil, velho 6 mil é muita coisa E eu realmente estou tentando pegar o ouro Mas eu vou aqui, velho 25 turnos, nossa Se bem que não Eu sou o Esparta Se eu fosse o Odisseu eu rusharia a torre de cerco Mas eu sou o Esparta Eu vou rushar o ouro Porque o Odisseu ele é o cara da estratégia Então eu não posso ter torre de cerco antes dele E já avisando também Que aqui na parte de vontade divina A galera reclamou na última live Que a gente conversou sobre isso Falar, mas eu acho zoado que tem a deus Porque você vai ver aqui Ah, bônus de Zeus, por exemplo Ah, eu gostei ali do bônus, sei lá Desbloquear recrutamento do Minotauro Ah, eu vou venerar deus Zeus só por causa disso Não, eu sou Esparta Esparta é uma nação guerreira Então a gente vai Ares 100% Ares Foda-se os outros Enfim Se você quiser jogar para pegar buff de um deus específico Você pode jogar também Eu jogo pela roleplay Então Esparta é Ares E Ares Destrói meus inimigos E minha vida é sua Vamos brigar com esse cara aqui Ah, sim Acho que dá para mostrar aqui Aqui, ó O chamado de armas é como se fosse o recrutamento global Que a gente tem no Warhammer Então todos os meus aliados Eles podem recrutar essas unidades aqui E aí eu posso recrutar deles Mesmo que eu não esteja Perto da cidade deles No caso, eu estou na minha aqui Eu já consegui recrutar as unidades dele A gente falou assim Eu estou meio confuso ainda Na parada de saber qual facção que está em guerra Tipo, aparece aqui embaixo Tudo bem Mas no mapa da campanha No Warhammer Você conseguia ver duas espadinhas assim na facção, né Aqui ele só pintou a bandeira de vermelho em volta Então tem facção que já tem o fundo vermelho Então quando você entra em guerra É foda saber se você está em guerra com eles Mas enfim Vamos começar atacando os caras aqui Vamos lá, Menelau Pega na minha mão Opa Arcasia Tempo seco, está ótimo Menelau pode ficar aqui na frente Ou Menelaios, como você disse Bom, as melhores unidades para perseguição aqui nesse jogo Pela falta de cavalaria que você tem no começo São essas milícias Porque a velocidade dela Deixa eu colocar a câmera para o outro lado aqui Embora eu vou tapar alguma coisa com certeza Mas enfim As melhores unidades para perseguição são as milícias Por elas terem a velocidade alta Por causa que a velocidade dela é 48 Vocês estão vendo ali E me enfrentaria aqui, por exemplo, os 55 Essa é a questão de lança leve Então eles também são bons Aqui, machadeiros A velocidade dele é 37 Se uma unidade minha Se uma unidade minha estiver lutando com o machadeiro Eu consigo contornar ela muito rápido com a milícia Então a estratégia aqui desse Total War É você usar milícias e lanças leves para flanquear os inimigos Até você ter carruagem Porque a milícia, você vê que ela tem um bônus de investida de 10 Então mesmo que você flanqueie A investida dela não vai ser forte Porque aí faltaria O bônus de investida das carruagens é 60 a 70 Algo assim Uma investida destrói uma linha de frente Então E com razão Porra, é uma carruagem Então você tem que tomar cuidado com essa bagaça no jogo Eu ainda não consegui chegar no ponto de recrutar a carruagem lá O que eu cheguei mais perto foi a do Odisseu Mas eu parei de jogar antes Porque eu não queria jogar o jogo inteiro Antes de jogar em live com vocês Enfim Vamos dar ali Não sei onde o cara está Provavelmente aqui na frente Vamos andando Mas porra, eu achei que o jogo está muito bonito E apesar de ser um jogo histórico Eu estou me divertindo jogando ele Os menores de espada aí Não, não vou acelerar não Tem que ter o drama da batalha São só os fundais que eu vou deixar na frente correndo Porque eles vão começar a amansar o inimigo A galera de estilingue aqui Arcasia é meu desafiante Mostra as unidades? Pô, eu mostrei Os fundaeros Os corredores de lança leve Esses malucos aqui Esses caras aqui Os machadeiros Ah, lutando eu vou mostrar Mas a batalha nem começou ainda Estamos apenas no começo deste massacre Ih, eles têm escaramossadores É, vai ser foda Escaramossadores é muito rápido Se eu conseguir dar a volta aqui Pegar os caras que vocês começarem a atirar em mim Já está ótimo Ah, se vocês repararem Deixa eu ver se consigo pausar algum projétil no ar aqui Deixa eu deixar em slow motion Gente, vocês podem arremessar um projétil para mostrar para a galera aí Aqui, ó Tá vendo? No Total Warhammer Quando você tem uma unidade de projétil Você só consegue ver aquela linha branca de projétil Correndo até o seu inimigo Então se... Caralho, realmente eu estou tomando tiro ali Porque tem umas 400 linhas brancas em cima de mim Aqui, você pode vir aqui nas opções do jogo Gráficos Avançado E você pode ajustar o rastro da flecha aqui Então tipo, o meu agora está 0% Ou seja Você só vai ver o projétil passando Você não vai ver aquela linha branca Se eu aumentar para 100 Acho que não vai dar para ver a mudança imediata aqui Aí, ó Esse aqui é a linha de projétil em 100% Então, você não vai ver só a pedra ainda Você vai ver como se fosse ela saindo com magia Do bagulho dos caras Então, eu prefiro ver só o projétil Eu acho que fica mais legal Para ter essa visão cinematográfica da batalha Que é o que eu mais gosto nos Total War Então, vou voltar para 0 0 Perfeito Assim que eu gosto Então, vocês podem seguir aí mesmo Vai atacar os escaramossadores Você vai ter que segurar essa missa para mim aqui Enfim, bora Eles vão atirando na gente Porque os escaramossadores fazem Muito bem essa função de atirar e correr Então Investi do Slow Mojo aqui Alguns já foram empalados aí Acho que a nossa fantasia leva melhor nessa brincadeira Bom O Mene Lounge está indo aqui também para trazer a sua treta, sua X1 E olha o que é legal desse jogo que eu acho Aqui ó, tem duas infantarias brigando loucamente na linha de frente aqui Peraí, deixa eu mandar esse cara atacar aqui Você pode perseguir aqui, você vem para cá e depois ataca aqui O que eu acho legal? Então, o nosso general aqui está indo para o meio da batalha Deixa eu voltar aqui a velocidade normal Olha a sua habilidade aí, Mene Lounge E as duas infantarias vão dar espaço para os dois generais brigarem Quando eles encostarem um no outro Seria equivalente ao duelo aqui Então, encostaram As infantarias dão espaço E o X1 começa A menos que outra corra, obviamente Porque eu acho que ela está infantaria correndo esses caras aqui Persegue esses caras aqui até os confins da terra Pode tirar aqui Esses caras aqui, espadachinhos leves E aí, Mene Lounge Passando vergonha, velho Seu soldado está aí assistindo Cara, Mene Lounge está passando muita vergonha Vamos parar de olhar, gente Está triste isso Também uma franqueada aqui Começaram a correr, a gente vai atrás Só vem vocês aqui, milícia leve Para pegar ali os caramossadores para mim O general dele correu também Pode segurar os caramossadores aí também Esquenta não O cara já fugiu, né? Passou da linha Voltou para brigar? Ah, estou correndo Infelizmente não dá para forçar o general inimigo a atacar Não tem Cronos no jogo não, gente Não tem Hedge of Bitolar, calma Está aí, está no chão Vou perseguir aqui o máximo que der Porque senão vou ter que lutar de novo Acelera aí Acelera aí T.I. nas costas Toma, estou tomando pedra também Prepara de atirar Porque senão você vai acertar as unidades Ares não é melhor, melhor É o Zang Depende do sentido que você estiver falando Pode ser verdade Se for o deus aí fica difícil Brincadeira, eu não sou o melhor Aquarius Tadinho dele Ah, eu não quero ser melhor que ninguém Eu só quero me divertir Ah, gente, volta só um pouquinho Tem 15 ainda E a linha está ali Está ali Está abraçando um monte de gente aí Não está atacando ninguém O Aquarius desse jogo é o Aquarius Que o ponto fraco é o tendão Não, ele consegue morrer para outras coisas Vocês viram até no meu vídeo do YouTube Que ele perdeu um X1 Então Ele é um mortal desse jogo Não dá para colocar ele como semi-deus Que senão nem tem graça o jogo Você joga o Aquarius sozinho Ele derrota todo mundo Vou pegar Reposição Então, mas o duelo do T.I. Kingdoms Parece que falaram para mim aí Que você podia desafiar o cara No mapa inteiro Tipo, você nem precisava chegar perto Aqui você tem que chegar perto Tá, a missão está feita Agrupe as tropas Ele tem um total de 12 unidades Para enfrentar e vencer os desafios do futuro Você precisará convocar mais tropas Recrute unidades de combate Para fortalecer as fileiras do seu exército Para recrutar o atalho Seja eu sei Inemigo morto em batalha Nobres faras sendo destruídos Então agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui na Etis Que é a cidade que está aqui na ponta E a gente vai colonizar ela A gente vai gastar madeira Alimento e pedra E pronto Você pegou a cidade Você não gasta tropas Então isso é uma mecânica do Esparta Como a gente já tinha lido antes Eu vou recrutar aqui agora Mais um Fudaero seria bom Bônus contra machadeiros Bônus contra espadachins Bônus contra unidade grande Isso aqui é muito bom Porque ele tem bônus contra Praticamente todas as espantarias Vamos pegar mais uma milícia aqui Para flanquear Vocês melhorizam para o Warhammer 3? Luiz, eu não posso te dizer isso Porque eu não trabalho na empresa Eu sou um consumidor assim como vocês Não tem como eu te confirmar essas coisas São mudanças legais Mas não está para dizer Se vai ir para o jogo Ataque e agressão Emita dano perfurante da galera Ou terror de ares Terror de ares, porra Tá, aqui a gente pode construir aqui Esparta Esparta a gente tem umas construções interessantes aqui Isso aqui vai me dar o que? Acampamento estrangeiro Mais um nível de recrutamento De emissários Graça de Zeus aumentada Tinha que ser de ares Não sei por que graça de Zeus Mas enfim Esse aqui liberaria Machadeiros E serranos lacônios Carruagem aqui Level 3 da cidade Então demora para alguém Vem te chegar lá Aqui são os altares dos deuses Que você pode fazer o que você quiser Aí você vai ganhar graça com ele Aqui ó Satisfação É um negócio da ordem pública Nesse jogo Influência É como se fosse sua cultura Na região local Então tem construção aqui Que se você pegar Por exemplo de recurso Toda cidade que você pegar Vai ter um recurso Marcado no final Tipo Aqui em Otilon O recurso é pedra Que está marcando aqui Tá vendo? Aqui que está marcando É comida Então se eu vier aqui em Otilon Na construção de comida De pedra Vai ter ali ó Bônus de alta influência Então quando você tiver Uma alta influência Na sua cultura aqui na região Você vai produzir Um bônus Além do negócio Que você já ganha ali De 20 por turno Tem construções mais sinistras De produção Tipo essa aqui ó Que dá 88 de pedra Essa aqui no máximo Eu ganharia 45 Mas você pode pegar Essa aqui que dá 88 Só que você perde 70 De crescimento Então é um negócio Meio tenso de fazer Porque você sai perdendo Preciso fazer o porto Aqui mas não tem madeira O suficiente Então acho que vou ter Que se dar uma segurada Na construção Crente de diplomacia Cadê meu irmãozinho A gente é amigo dele Até lá que eu posso pedir Quem mais gosta de mim Tem que fazer amizade com o Aquiles Porque porra É o Aquiles Então Aquiles É a cor de permuta Eu vou pedir madeira Madeira Pode me dar 50 de madeira Por 5 turnos Já me ajuda Tá Agora Que mais Odisseu Odisseu Eu já tenho visada de você? Eu não lembro como era O nome dessa facção Aqui Ítaca A gente já tem Para que no agressa com ele Tá Se a facção dar ele Eu já estou em guerra Então tem que tomar cuidado com isso Tá Vai ser mais 2 turnos de recrutamento Por enquanto Tente chegar lá Enfim Então a vontade de vir aqui Do Ares Eu já vou também Ah eu não tenho mais alimento Para fazer Então deixa Tá Só passar o turno Os caras estão discutindo Para ver qual deus é melhor É brincadeira Um negócio desse Sabe qual deus é melhor? O que os seus seguidores Vão lá e pisam nos outros Essa hora bate um sol no meu quarto É Mas se eu não deixar a janela aberta Eu fico Invisível na câmera Mas enfim Parece atendida ao Ares A sorte está lançada E os pressários são claros O terrível Ares Ouve por bem É Ouve Não, calma Ouve por bem Nos conceder Sua terrível bênção A guerra Emitir um decreto real Já está fazendo ali Seis turnos Melhor a estrutura de um povoado Mantenha a estrutura de uma província Já vai Vou levar uma aqui Para a gente ter uma guarnição Não, você tem bônus contra o que? Armas perfurantes Eu gosto bastante dos lanceiros É tipo Unidade top tier Para mim No começo do jogo Porque eles tem vontade De encontrar tudo Depósito de lenha Depósito de alimentos É Tá certo então Tem muito Tem que precisar de mais recursos Que precisa de construir o porto Aqui É 980 Tem construção de guarnição Que é muito importante Só que a construção Não vai ter o level máximo Nos povoados pequenos Obviamente Até saiu um mod Que fala assim Povoados pequenos Podem atingir o level 4 Porque porra É guarnição Você tem que deixar os caras Fazer guarnição Seu que não é tipo macia Tu pode pedir coisa Até chegar ao zero Que ele aceita Acho que como no turquinhos Ele só não aceita Se estiver negativo Pode ser Nunca tentei Chegar ao zero Vamos fazer isso Mas falar pra vocês Que a oferta de paz Que a máquina te dá Aqui nesse jogo É surreal Tipo de De absurdo mesmo Porque os caras Eles vão querer pegar Todos os recursos Pra pedir a paz Fiz a missão Melhor a estrutura De povoado A questão é Esse jogo aqui Como falei pra vocês Ele é meio tenso Nos circos E eu não sei Quantos caras Que tem naquela cidade Ali Então se for jogar safe Seria bom Recrutar mais gente Porque até chegar lá Ele vai ter mais gente Que eu Vou pegar mais um cara De machado E dois desses Aí a gente vai Tá aqui Eu vou fazer O negócio de alimento Eu acho Não Calma Quantidade de crescimento Eu vou tentar Ajudar o crescimento E melhorar logo O cidade Para o level 3 Que liberar as carruagens O maior possível Que a gente vai ganhar Uma vantagem absurda Na batalha Pedra Faz a pedreira Aí vai Preciso melhorar As pedras E aqui faz o porto Já ajuda também Que o porto Ele aumenta O alimento E ele dá 2% de todos Os recursos Que você tem Na província Então ajuda pra caralho Tá Vamos ali ver Qual é Não tem ninguém Impossível Uma cidade Uma cidade que Ela é portuária A gente vai conseguir Atacar no próximo turno Não tem ninguém O cara acho que Tirou o exército Daqui Então Aqui O porção É uma cidade Que está na ponta Seria interessante Pegar o level 2 Com ela Para pegar A guarnição logo Mas eu não vou Gastar o crescimento Eu vou melhorar Essa aqui Para aumentar O nosso crescimento Por turno Para a gente pegar Logo o level 3 Daquela bagaça Ali Já poderia Gastar o templo Diários Aqui também Que ajudaria Mas falta madeira Inici um turno Com 20 unidades E um exército Não está de boa Mesmo uma batalha Estando fácil Eu vou lutar Porque eu estou me divertido Nas batalhas Ou o Ares Não está com o apoio divino Ainda o suficiente Para ele dar Algum bônus Para a gente Mas já ele vai estar E a nossa prece Para Ares Que a gente fez aqui Então os inimigos Estão com menos 10% de moral Para todas as unidades Deles Nessa batalha Então um bônus Bem legal Vamos jogar Devil May Cry Eu acho Para vocês Fica aqui Pô eu ligo Eu comecei a live Só para mostrar Para vocês Obviamente tem coisa Que dava para melhorar Mas Está legal o jogo Tá todo mundo aqui Esse cara está lotado De projetos Pode não Vem cá Passa reto Ali Essa aqui Não vai ajudar muito Vamos dar essa aqui Para afetar Os caras aqui Tirar a moral deles Os poliojetos deles Estão passando fome Vão vir flanquear Aquele de frente Agora Já era Rapido Como um peido silencioso Rápido como um peido silencioso Essa é a galera Aqui Galera é muito Essa é a galera Que é a galera É muito armadurada Muito rápido, agora a gente só estava pequena. Mas essa tela pós-batalha eu achei bem legal. Assim, tinha nos jogos históricos, pelo menos no Atch ela já tinha uma animação com essas cronizadas e os dois se matando, mas esse close que dá vai ficar bem legal. Os spoilers pós-batalha dão ouro, então é super bom porque eu adoro ouro. Pilhagem, agora você ganha vários recursos, vamos ocupar para fechar a província. Beleza, só que a facção ainda não foi destruída, então ela está onde? Opa, peraí, mas eu estou meio confuso no botão, Chirinto. Tem uma cidade ali para cima agora, essa facção que eu estou em guerra é essa aqui. O povoado do costeiro ali, tem que tomar cuidado, mas a gente vai aparecer uma deles agora. Bom, ainda estou com 1.100 de renda de alimento, então eu posso pegar mais gente. Eu vou com dois desses e mais um lanceiro. Esse aqui pode tirar porque eu já tenho a construção e não dá para ir até level 5 aí mesmo. Templo, vamos fazer aqui o altar de Ares. Todos os nossos exércitos da província vão ganhar investida, tá? Corpo a corpo e vão ganhar sacerdotisas. Em qualquer momento você pode colocar o deus desse templo, se você quiser. Se quiser mudar seu deus. Mais alguém que possa encher o saco na diplomacia aqui? Porque eu não tenho acordo. Que nossos, eu não sei quem é você. Vem, meu amigo, há muito a discutir. A cor de permuta... Eu preciso de madeira, velho. Então me dá uma... sem madeira aí. Não, sem madeira não. Me dá 50 madeira. Me dá 60 madeira. 59 madeira. Vamos testar a teoria se até zero eles aceitam. E beleza. É... É hora do duelo. Falou, a bateria tá acabando. Caralho já, velho? O dia acabou de começar, a bateria tá acabando, velho? Ok. Ganhar madeira aí pra completar a missão. Agora temos que emitir um decreto. Ah, esqueci desse detalhe. Recurso, satisfação, crescimento. Próximo turno a gente pega level 3 aí. Vocês. Eu tenho que ganhar com vocês? Não, mas eu poderia estar. Vocês tem uma cidade inteira, uma ilha. Só que, meio arriscado, eu ia ter tão longe assim, com um exército só, eu acho. Dá pra tentar ir lá, velho, fazer uma visita. Se eu levar mais lanceiros, a gente tem uma linha de frente bem instável até. Vou fazer isso, vou levar o exército full e a gente vai pra cima daqueles caras lá embaixo. Pegar aquelas cidades lá. Alimento aqui é qual mesmo? Madeira? Madeira ia ajudar, hein. Só que a Sitter aqui tá muito isolada, velho. Tô com medo de deixar ela sem nada. Também não dá pra colocar a guarnição agora. Tá, mas também tem o risco contra os caras aqui em cima de me atacar, velho. Porque... acho que Micenas não tá em guerra com eles também. Deixa eu ver. Não, isso não é Micenas. Ah, você tá em guerra com eles também, HM1. Pô, HM1, então como é que eu faço pra você dar a alva de coordenação de guerra? Eu queria que você atacasse Tirinto antes que eles tivessem me atacar, velho. Que aí eu posso ir pra outro lugar. Coordenação de guerra. Cadê? Não tem? Aqui. Ataca ali Tirinto e aí eu fico mais seguro. O mapa é grande? Médio? Pequeno? Ah, eu acho que é bem grande, ó. Tipo, esse pedaço que... Não bem grande, né? A região é isso aqui. Tudo isso aqui que você tá vendo é o mapa. E a gente tá nesse trecho aqui. Então, não é tão grande. Eu diria a média, velho. O do Warhammer é muito maior. Que é uma guerra só de uma região, né? Nem global o bagulho, então... É só a Grécia contra a Troia. Será que vão lançar outros períodos da Grécia no jogo? Não sei, mano. Beleza, duas missões concluídas. Nível de culto do Ares subiu. Expandindo influência. Mantenha o controle de duas províncias, ok? Vamos lá fazer uma visita pros nossos vizinhos de mar aqui. Esse negócio de revelar no mapa é cheio da hora, né? Você vai queimando o mapa. Tá, a Esparta vai pro level 3. Eu quero minhas carruagens, velho. E agora, assim que possível, a gente coloca pra... Pra melhorar as cidades mais distantes, tipo Cítera, pro level 2. Pra gente colocar uma guarnição e ficar mais tranquilo. Eu não vou me derrubar. Eu não vou me derrubar. Só ficar arrancar velho aqui na rua. Eu não vou me derrubar. Permuta única. Acessar as tropas. Cara, tranquilo. Tá me apagando. Beleza. Reino dividido. Recruio de 3 unidades usando o chamado das armas. É, no momento eu não tô cruzando ninguém porque minha reina não tá tão alta. Chamada de heróis e o Menelau ganha experiência. Bom de decreto agora eu vou pegar o de Pedga. Se bem que... Velocidade da batalha pra todas as unidades seria bom. Se a gente tem velocidade... Temos tudo na batalha. Crescimento também seria bom. Huh. Vamos embarcar ali, ver qual é. Deve ter um exército cheio aqui, no mínimo. Os caras tem 4 cidades. É, aqui não tem ninguém no caso. No próximo turno a gente ataca já. Tá, Sítara vai pro level 2. E a sacerdotisa eu posso recrutar ela já. Vamos recrutar aqui em Esparta. Vinicius Zang. Ih, mais um Zang. Fudeu. E aí Vinicius. Obrigado pela falta de ser bem-vindo. E aí, Andrew. Boa tarde. Parece recurso daquele jogo mobile. Então, pra mim é como se eu estivesse jogando Age of Mythology. Um cenário de Total War. Ariadne. Que que você faz? Graça de Zeus, não. Graça de Zeus. Atena! Porra, velho. Acho que o jeito é pegar Zeus, né? Porque Atena é rival do Ares, praticamente. Então... Apolo. Não, Pegasius, velho. Ariadne. Bem-vinda. Linda, maravilhosa. Abater a moral dos guerreiros guarnecidos. Tá. Essas ações dos agentes da povoada é sinistra, cara. Peguei no Odisseu que começa com um assassino. Eu usei ele pra tirar... Pra jogar veneno na guarnição. Não. Maluco, a guarnição inteira foi pra metade. É muito, muito forte, velho. Tá. Próximo turno a gente ataca ali ou Kisamos ou Kidô, né? Depende de pra onde eles trazeriam os exércitos. Aliança de defesa? Não. Pera. Iiii... Acho que eu tenho acordo com eles. Iiii... Talvez eu tenha acordo com eles, hein? Ou não. Eu tô confuso ainda com a cor dessa facção, velho. Calma aí. O que que eu tenho com vocês, mano? Não tem nada, né? Uff. Já fiquei levemente tenso aqui. Você tá em guerra com o Tirinto também, né? Pô, é nóis então, cara. Também tô. Mas agora eu tô em guerra com você. Eu não vou falter. Não falte agora! É. Até que foi isso. Ok. Vou ocupar. Não, nem precisa anular ainda, Rafa. Porque eu vou ter que pegar todas essas cidades que ainda, cara. Tem quatro cidades. Obteve auxiliar Pétazo. Frequentemente usado em combinação com uma capa de clâmide, chapéu de abas largas de palha, feltro ou couro da tessália. É essencial no sol escaldante no meio-dia. Pode tirar esse negócio daqui. Constrói o aeroporto aqui. Ahn... Eu posso pegar aqui. Terror de áreas melhorado. Tirar essência de ataques à distância. Moral e fôlego. Pra mim é... Acho que nem precisaria desse negócio de habilidade nesse jogo aqui, de verdade. Eu acho que se a árvore de habilidade fosse um negócio só pra você mexer nos atributos, ao invés de ganhar poderzinho, eu acho que ia ficar mais legal. Mas enfim... Não que fique chato jogar assim, mas... Eu preferiria se fosse só... Atributos. Dano perfurante, defesa corpo a corpo... Bom, defesa corpo a corpo é sempre bom. Só que se a gente atacar a gente não precisa... Se defender. Só que aumenta mais um de segundo na minha velocidade de ataque. É foda. Só que, pô... Meu dano de arma é que sobe 100, velho. Leva com isso aqui, vai foda-se. Full ofensiva, velho. Quando você mata um exército, você pega comida. Canibalismo 100%. Ou você só pode pensar que você roubou os suplementos dele, né? Afinal, você tem que alimentar os caras. Isso aqui é o do alimento, né? Melhorar a Aetis agora. Isso aqui não gasta essa madeira não. Porque eu vou precisar dessa madeira. Eu tô jogando com o Menelau, mano. Cornão de Esparta. Mandar uma bizoiada ali nos nossos inimigos. Pra eu saber se eles estão tentando vir pra cima da gente. Se eles estiverem eu vou ter que recuar ao Menelau loucamente até lá. Pode ser que agora venha um exército de 20 malucos aqui atrás da gente, hein? Pense militar 4. Pô, os caras estão ganhando bônus de ordem pública até no normal, mano. Wtf... Pô, eu tô no normal jogando. E eles já ganham bônus de ordem pública. Mano, é por isso que eu falo. É o trapaço da máquina, velho. É muito caído, velho. Só vou responder um zap aqui. Oh, meu Deus. Pronto. Esse aqui é pedra por madeira? Não, porque eu tenho pouca pedra. Amazonas estão me tirando. Acampamento militar. Você vai me dar madeira, permuta única. É, acampamento militar é tipo aliança militar. Vocês são aliados de quem? Deixa eu ver. Você tá em guerra com Micenas, Arcadius... Mas aqui devem ser seus aliados, né? Micenas e Arcadius. Eu não tô em guerra com nenhum desses. Micenas e Algamenon. Se você tá ali de arenas com ele, ele é meu irmão. Bom, então, tudo bem. Por exemplo, por que você não joga Trick Kingdoms? Vai ter elefantes agora. Porque eu não gosto, mano. Missão foi um sucesso. Já erguei o altar. Tá feito. Vou escrutar um agente. Pô, já fiz, velho. Vamos ver se eles trouxeram algum exército aqui. 13 maluco, mais 8 da guarnição. 21 total. É, vai ser tenso. Nada impossível, mas esse aqui deve ser o único exército que eles têm. Próximo turno já dá pra colocar ali a nossa belezinha de carruagem. Que eu vou colocar uma guarnição agora. Aqui, pode melhorar a cidade. Level 2 também. Pode melhorar o porto. Não tem nenhum negócio de escrutamento que vai estar level 3. Só esse aqui, né? Esse aqui também. Liberar arqueiros renomados. Seria a vinteira sem se liberar arqueiros. Mas também precisava fazer o negócio da madeira. O negócio de arqueiro eu posso colocar em qualquer lugar da província também. Não tem problema nenhum. Meu crescimento tá 166, né? Daria pra pegar esse negócio da madeira aqui então. Que ainda assim não ia ficar negativo. Enfim, deixa eu ir pra treta aqui. Que estamos pela treta. Ares está nos dando bônus de moral para a unidade de machada e espada do nosso exército. Então... Vamos lá, Ares. O cara tem... Quatro, cinco, seis, sete arqueiros. Eu tenho quatro arqueiros. Então nesse ponto ele está na vantagem absurda porque projétil é um diferencial. Vamos lá. Esquecer. Não, cara, tá tranquilo. Relaxa. Eu não vou ter força obrigada duas guerras em seguida assim. Essa facção aqui, André, é o cara que teve a esposa roubada pelos caras de Itacoia. Quem fez a guerra começar. Não sei qual que ele não conhece aí. Tá, eu tenho que achar onde estão os arqueiros dele e tentar... Matar rapidão. Tá, os de machada, eu tenho que achar onde eu vou colocar vocês. Eu não sei, velho. Tá, deixa eu analisar onde que eles estão aqui. Tá, esse cara tem o senhor do exército dele e o senhor da guarnição. 2x1 é meio difícil, mas enfim. A gente poderia pressionar esse lado aqui, que parece que está mais ou menos protegido, né? Mais do que esses aqui. Embora esse aqui pode acabar cercando a gente em algum momento. Deixa eu pressionar aqui, aqui e aqui. Tá, então eu vou mandar dois lanceiros pra cá. Dois caras de Itacoia vêm pra cá pegar aquele arqueiro ali. Talvez estejam todos os arqueiros mais no meio, então vêm pra cá também. Menelau pra cima do cara ali. Vem dois ou seis pra cá agora. Não sei se dá pra ganhar esse aqui não hein, mas vamos dar ali. Essa galera aqui eles vão ter que mexer pra atacar, então... Só vou deixar essa galera aqui protegendo o flanco aqui. Vem para o lado, Max! Vem para o lado! Vem para o lado! Vem para o lado! Vem para o lado! Toda a linha diferente dele é lanceiro, então meus lanceiros só vão ter vantagem aqui, que é milícia. Vai acelerado mesmo, quero que vocês metralhem a galera ali, os arqueiros deles. Corte forte forte! Vem com o lado! Vem para o lado. Vem para o lado! É opção, pode ser uma montanha de volta! Vem para o lado, vai fazer a caixa, pode ser um atalho! Não se esquece de tirar, vai fazer o lado. Vai fazer o lado. Parque legal! Vem para o lado. Vem para o lado. Vem aqui você, pega esses caras ali, não tem nenhum arqueiro aqui no meio Vem aqui! Sem remorso! Vengeance! Vem aqui, seu herói está sob ataque Os arqueiros dele já estão fugindo, vou atirar naquele ali agora A milícia deles já está fugindo também, a milícia tem uma liderança horrível Tá, vamos pegar aqui a linha de frente deles Vem aqui agora que eles estão indo flanquear a gente Vou acelerar até uma general Agora a gente dá uma volta aqui e cerca a galera que está ali do outro lado Pode até vir vocês aqui também Pode pressionar todo mundo aí, para abrir logo esse caminho também Para vocês aqui de projétil, vem para cá Pode pegar aqueles fundaeros ali Menelau, é preciso que você vá para o outro lado ali Bem que pode perseguir esse cara, ele não desistiu né Então A gente tem que se flanquear aqui nesses gargalos Então É, copo meu correu Tá brincando com o general Uma formação aí Uma formação aí para você atirar os caras lá na frente Para mim Já deles voltou? Voltou mas já correu de novo Para vocês, vem para cá Você pode pegar Você pode pegar esse cara aqui Beleza, pegamos o general deles, vamos pegar o outro agora Fugir da milícia é meio difícil Começa para cá Aí vai Pega aí os malucos Os guerreros estão perdendo o coração Fugir da milícia Aqui já correu Não vai dar atividade flanquear aqui não O general dele lá já botou muito terror Posso fazer, focar projétil lá nas costas deles Fugir da alívio Assim Descreve toda a minha galera lá Vamos ver aqui Vamo lá Mineral Faz seu nome 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 Atira aqueles lanceros de escudo lá atrás Deixa eu me dar um se divertindo aí que o cara não vai conseguir bater nem fudendo Aqui conseguiu pegar a linha de frente, perfeito, vem entregar esses arqueiros aqui agora Só precisa liberar caminho para o Minicilio Livre trabalhar, é sucesso Atirem esses lanceiros aqui Vem um de vocês aqui flanquear eles, todo o resto pode tirar nas pós deles Atirem! Vamos tirar a moral do inimigo agora Ares! O cara até correu já Vem, Ares, seus guerreiros estão ralhando Eu tenho certeza, vem! Vem rápido! Vem lá! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Apulharem aqui! Vem ali! Tá, tirando aqueles caras ali na frente Tôrguma! Vem ali! É isso! É, esses Arqueiros aí, bicho. Tem muita ainda. Você pode atirar aqui nas costas desse Moloco e o resto pode mirar nos Arqueiros lá pra mim. Vou ser de Machado e dar uma volta aqui. Tomar essa Flanqueada aí, velho. Tá, mais um Arqueiro aqui sendo pego. O General dele já deu 10 na Patsa correndo. A gente tá apanhando pros Arqueiros deles ali. Agora pode flanquear esse cara aqui. Já tenta chegar ali atrás pra dar uma força, ótimo. Vou ver se não. Essa aí acho que já era. Vamos pegar essa galera aqui. Esses lanceiros de escudo, que lanceiro é foda, velho. Foda-me! Destrói eles! Mano, flecha a rodo. Mas eu tenho tempo de flanquear a milícia deles ali, então talvez a gente consiga quebrar eles antes. Coloquei esses aqui agora também. Mas só vai sobrar os Arqueiros praticamente. Vamos lá, galera de Cuequinha. Correu. Pode terminar de perseguir aí. Aqui tem gente que tá correndo. Já apareceu a caveira aqui. Vamos pegar aqueles lanceiros ali. Tirando as costas dessa galera ali, velho. Tô moscão. O moscou levou pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Ainda tem uma novidade lutando aqui, velho. Ah tá. Relaxa! Persegue até aparecer a caveirinha aí. Também pode ir perseguindo. Temos que pegar aqueles Arqueiros ali. Não sei se o Menela vai dar conta de toda essa galera aqui não, velho. Vem pra cá vocês, Arqueiros. Meneleus! Vem pra cá vocês. Vamo lá, Menelaus. Que a área te proteja, cara. Vem pra cá vocês. Vocês também aqui. Tá, pelo menos o Menelaus chegou no Arqueiro dele. Já tá ótimo. Lute comigo! Covardes! Lute! 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 Esses meus fãs aí estão correndo há meia hora, já eles não sabem se eles desistem da batalha ou se eles voltam. Só no circo demorar mais de 5 minutos igual é no Warhammer e ser realmente em uma cidade eu já adoro o jogo. É o que me faz gostar de jogar o Atila então, agora tem o jogo atual com as mecanicas que eu gosto do Warhammer, mas além das coisas que eu mais gosto dentro do duelo assim, com o caixa de foda, com o caixa de senhor para brigar um contra o outro. E agora podemos lutar em uma cidade que tem gargalos. Sei lá, estão faltando os dragões e magos no jogo aí. É cara, infelizmente isso aí está devendo. Os deuses gregos não são igual os do Warhammer, que gostam de dar moscas sem a roda. Aqui na história existe um minotauro, existe um não sei o que... Parou, parou, parou! 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 Corre mesmo mano! A vitória está muito perto para gostar! Vagulho foi louco velho! Mas relaxa que se liberar mods e os caras poder fazer modelo, vai virar de off mitola nesse jogo e vai ficar top! Vai estar tudo o que eu quero! Edge of mitola e versão HD! E com coisas de Total War! Bom, não preciso perseguir ninguém porque é a cidade... Uff! Tchau! 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 Tchau!